Olá pessoal, aqui é a Tatiana do canal Análise de Produtos, e hoje estou animada para compartilhar com vocês os top 5 melhores patinetes do mercado. Mas antes de contar tudo para vocês, eu gostaria de pedir que curtam o vídeo e se inscrevam no canal, pois isso me ajuda a trazer mais dicas exclusivas de produtos para vocês. Vamos começar nossa contagem regressiva dos top 5 patinetes. Em quinto lugar na nossa lista, temos o patinete infantil 3 rodas com LED dobrável, Mega Compras. Este patinete possui um lindo design, cores modernas e estampas na tendência da moda infanto-juvenil. Sensor LED, ande e deixe as rodas brilharem com LEDs coloridos e sensor de movimento. Material de alta resistência, suporta peso de até 75 kg. Valor aproximado de R$ 148. No quarto lugar, temos o patinete com cesta, luz e som rosa, DM Radical. Este patinete acende a luz na base e emite som musical. Possui duas rodas traseiras, o que dá mais estabilidade para a criança, suporta peso de até 35 kg, tem tanto na cor rosa quanto na cor azul. Valor aproximado de R$ 124. Agora, chegamos ao terceiro lugar, com o patinete 3 rodas infantil musical com luzes e cesta roxo. Este patinete vem com cestinha com desenho exclusivo. Ele acende a luz na base e emite som musical. Possui duas rodas traseiras, o que dá mais estabilidade para a criança. Guidão com regulagem de altura. Peso suportado até 35 kg. Valor aproximado de R$ 130. Na segunda posição, temos o patinete infantil 3 rodas com base e scooter roda flexível. Este patinete possui design moderno e altura ajustável, 3 rodinhas e base scooter. Suporta até 70 kg. Valor aproximado de R$ 139. E agora, o grande vencedor da nossa lista dos top 5 patinetes é o patinete Power Vermelho, DM Radical. Em plástico e aço, altura ajustável, incline o guidão para virar o patinete. Peso máximo 40 kg. Valor aproximado de R$ 179. E assim terminamos nossa lista dos top 5 patinetes. Espero que este vídeo tenha sido útil para você na escolha do patinete perfeito. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais análises de produtos. Os links para comprar cada um desses patinetes estão na descrição abaixo. Além disso, se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com patinetes, deixe um comentário. Até a próxima dica!